BRABITAMENTE VAMO LÁ, NOVA TEMPORADA É, tem que trazer vídeo galera, ó, isso aí ó Já faz, eu já faço faz tempo Então galera, deixa o like aí Que a gente vai comprar o passe de batalha Vamo ver o que que tá acontecendo no mapa aí Ta ligado Partiu Let it go mano, eu vi que tem um carnificina Sei lá, alguma coisa assim Vamo ver, vamo ver, o carnificina vai lançar Logo logo, patrocina a nós aí Sony, 3, pera aí 3, 2, 1 Let it go, vamo lá Olha o cubo Kevin ali ó Kevin, Kelvin Que viagem galera Que loucura! Os bichos do cubo ali né galera, não demorei pra falar mas eu laguei aqui, Fortnite temporada 8 ao cubo. O que que tem ai de bar da água? Vamo ver rapaz, eu to com vontade de espirrar mano, tomara que não espirre. Vamo lá, vamo lá. Olha quem ta ali, o cara do set lá. Demorou pra acordar em minha vó de fusca. Passe de batalha. Você deveria saber que nós íamos voltar. Achou que tinha salvado sua realidadezinha? Mas você só a preparou pra nós. Então vá, reúna o que sobrou do seu exército. Prepare suas defesas. Mas saiba que quando acabarmos, nada restará. Perdemo. Passe de batalha. Hohohoho. Partiu a galera comprar aqui ó. Novecentos e cinquenta... Novecentos e cinquenta vbuck. Vamo lá. Confirmar compra. Deixa o like em. Um granulo. Upa, é... Música da Rocket League. Já tem um cara no meu squad. Brabito. Subida de nível. Nossa, eu ganhei um negócio ainda. Como assim? Eu não consigo gravar muito bem. Murais. Ganhei XP na primeira vez que eu uso. É muito chato mano. Ninguém precisa saber isso aqui. Sei lá. Depois eu assisto o Vagabes mano. Tá suave. Ô Vagabes. Deixa o like. Vamo lá. Olha aqui ó. As skins. Muito louca. Pera aí. Sobrou cem vbucks. Tô rico mano. Olha aqui que legal. Olha essa skin. Um granulo. Da hora hein. Peixoto. Que vai ser o astro do passe de batalha né. Tipo eles usaram um cartoon lá basicamente né galera. Nossa. Que loucura. Eu posso saber rapidinho se não vai enrolar. Eu quero mostrar a partida aí no mapa. Tá ligado? Então bora lá. Galera eu tô com a camisa do Flamengo. Mas eu nem sou flamenguista. Modinha. Então vamo lá rapaz. Olha essa mulher aqui ó. Passando bem rapidinho galera. Olha que da hora mano. Olha o corno. Mentira aí ó. O personagem muito louco. Que loucura. Isso aqui o que que é? Da hora. Esse personagem aqui maluca. Que que é isso aqui mano. Que viagem véi. Olha o carnificina. Da hora hein. Vai lançar o filme dele logo. Eu já tinha falado isso mas releve galera. Vai lançar o filme dele logo logo. Muito brabito. Muito brabito. Foi adiantado né. Era no final do mês de outubro e vai ser dia 9. Posso estar errado galera. Da hora. Bora achar a partida aqui. Pera aí. Vamos ver o que que eu ganhei aqui. Nossa ganhei essa skin aqui. É eu comprei o passe né. Da hora. Vamos colocar ela. Muito obrigado a todos os caras que tá aqui ó. Seis horas da manhã os caras aqui ó. Supreme e Gabriel. Vamos lá então galera. Dá pronto aí. Já volto galera quando tiver na partida. Então bora. Aí galera. Brabito. Vamos lá o mapa aí ó. Mapa novo. Vamos jogar um pouco da partida então galera. Vai dar trabalho mas deixa o like aí. Vamos ver se vai dar bom rapaziada. Se vocês gostaram de gameplay aí quem sabe eu trago no canal. Deixa muito like aí rapaziada. Cai aqui ó. Nossa. Nossa a nave ali galera. Top hein rapaziada. Empolgante. Vamos cair aqui galera ó. Nesse lugar aqui é muito louco. Olha que loucura meu irmão. Muito top. Ainda bem que não caiu a nave inteira ó. Imagina aí galera. Aquela nave inteira caindo aqui no mapa. Perdemos. Nossa. Que que é isso? Nossa. É aquele negócio lá galera. Que já teve na temporada lá. Temporada 9. Que loucura. Vamos achar uma arminha aqui ó. Quer dizer. Já achei uma arminha né galera. Brabito. Olha essa arma tá no chão agora. Aí é top. Eu gostei dessa skin aqui granulo. Bem granulo. Oi. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí. Tem uns negócios ali. Que que é isso aí. Não vai roubar meu negócio não. Seu safado de onde sai daqui mano. Imagina o vídeo já acaba aqui. Imagina o vídeo já acaba aqui. Os caras já começam como. Deixa eu pegar esse negócio pra ver o que que é. Nossa. É o negócio que vira bicho lá mano. É porque tá aparecendo. É. Tá chegando. O Halloween. Antigamente da aula pra pular. Double jump. Agora não dá mais não. Tem um cara aqui ó. Olha o cara aqui. Como que eu saio disso. Ah não. Sei lá. Buguei mano. Bom dia. Vou caçar esse cara aqui ó. O cara vai fugir mano. Volta aqui. Volta aqui. Safa Jones. Ô louco. O negócio do cubo não sai? Caraca. Volta aqui. Por que não apareceu esse negócio? Cadê o cara? Vem aqui. Tranquilo rapaz. Sumiu. Tem dois caras aqui. Meu Deus. Tomou um tiro pra ficar esperto. Tem cara aqui galera. Ai meu Deus. Vamos lá manito. Confio Gabriel. Gabriel. Não Gabriel. Meu Deus do céu. Berg. É o Supreme que vai carregar galera. Supre... Aí tá ma... Aqui ó. Vamos ver o que que é isso aqui galera ó. Vai ser peixoto customizado. Noooossa. Vai ser estilo... Nossa. Vai ser tipo quimera basicamente. Da hora hein. Diferente. Que que é isso aqui primeiro. Eu esqueci de ver esses negócios rapaziada. Clube Fortnite não. Isso aqui é... Recompensa extra. Então galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like aí. Beleza? Tchau. Falou. . Transcrição e Legendas Pedro Negri